Olá quem fala é o Max, um vídeo rápido aqui sobre a TSW TR-10 a quem não conhece a marca é uma empresa de alta chinesa, de alto padrão de alta qualidade, aqui hoje você está vendo o quadro a bike montada, a TR-10, com o conjunto SORA de 18 velocidades integrados, os freios SORA e juntamente com os STI Shimano SORA conjunto TSW incluído, rodas TSW e pneus Shiaong 700x23 garantia do produto de um ano, quadro podendo ser vendido avulso, com outras cores, tamanhos disponíveis 51, 53 e 55 o quadro pode ser pedido pela loja também, de forma avulsa garantia de um ano, produto sob pedido Max Bike SP, a sua bike shop na internet